O Rio de Friar se acaba, vai jogar no ar para fora Quando chegar a água, nos olhos alguém me chora O Rio de Friar se acaba, vai jogar no ar para fora Quando chegar a água, nos olhos alguém me chora Agora quero todos os caixapretas presentes aqui Cadê? Essa música é uma homenagem à República Caixa Preta Que foi a república que moveu a fisioterapia 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 Um lugar somewhere quente O Rio de Friar se borrar Um lugar onde as pessoas sejam loucas Superchavadas Um lugar onde as pessoas sejam loucas 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 Superchavadas Um lugar onde as pessoas sejam loucas Um lugar onde as pessoas sejam loucas Um lugar onde as pessoas sejam loucas